Olá pessoal seja bem-vindo no meu canal como eu sempre falo para vocês assista o vídeo até o fim para vocês aprenderem você não ter dúvida nenhuma no vídeo de hoje eu vou te ensinar você colocar esse vaso aqui no vaso quadrado e levar o melhor passo a passo para vocês então venha comigo você está visitando o canal mais completo que passa o melhor conhecimento em todo o segmento da área da construção civil de maneira fácil e prática para você aprender é o canal Cacá Pedreiro oficial no YouTube direto de Monte Santo na Bahia construindo seus sonhos se inscreva e compartilhe a gente vai dar início aqui a colocação do vaso eu deixei aqui ó é eu sempre eu deixo aqui mais alto um pouquinho ó em torno de meio centímetro a gente vai encaixar aqui você tem que deixar o vaso aqui ó entre o vaso no meio aqui ó vem canassar outra dica para você saber que seu vaso tá certo eu não sei colocar aqui essa outra parte aqui da descarga porque já vejam aqui ó tá vendo como já tá errado então você colocar você vai acertando você vai acertando ele para ficar no lugar certinho ó eu vou colocar a tampa E aí o cachorro certo aqui ó com a canetinha eu venho aqui colocar aqui certinho ó para fazer a marcação e aí a gente vai curar o bico aqui é o bico 10 de parede aqui tá os parafusos do vaso aproveitando você que não é inscrito aí no canal que se inscreva compartilhe sempre com seus amigos e deixe aquele like e qualquer vídeo só deixa aí nos comentários quando eu tiver um tempo eu respondo vocês com o maior carinho minhas redes sociais tá tudo aí na descrição é só você entrar em contato comigo que eu tô pronto sempre para ajudar vocês eu já furei vou dar uma empada aqui com a vassoura e aí o Em e e Tem um martelo, né? Aqui é uma chave com 11, para você estar apertando os parafusos e aqui é prático, ó. Pronto, está apertado já, então o vaso já está firme. Aqui agora é só nós botar os acessórios, botar a borrachinha aqui de medação e passar o velho da rosca logo aqui, porque quando você coloca no lugar, fica ruim você passar o velho da rosca. Já passou logo. Pronto. Agora eu pego os parafusos, vou deixar um só, a borracha. Acachou certinho, aqui por baixo. Segura aqui. Tem que ter uma borracha para cima e a outra para baixo, aqui para dar a vedaçã. Tem que apertar bem, para não correr o risco de ficar. Lasanha. Com a chave grande, você termina de apertá-la por aqui por dentro, ó. Com a chave grande, ó. Aí você aperte. Aperte até ficar fininho. Com essa tudo firme, colocar a tampinha. Pronto. Agora eu vou colocar o rabicho. O fundamental é você colocar logo aqui, ó, o rabicho. Eu já apertei bem. Agora aqui, eu vou tirar aqui para botar o velho da rosca aqui. Tem que botar bastante velho da rosca para não correr o risco de ficar vazando. Então, sempre apertando aqui, ó, forçando o rabicho da rosca. Aqui, tanto eu seja, você ir apertando ele, apertar bem, para não dar rasamento. Aqui, ó. Sempre o dono gosta que ele fique aqui no meio do vaso, porque ele fica escondível. Eu vou botar aqui a tampa. Eu lavo com esse colher aqui, ó. Depois, só você torar. É fácil de torar. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você pega o parafuso, coloca essa parte aqui. Essas duas partes. Sempre esse foro fica para cima. Aqui, no outro, a mesma coisa. Só encostou num lugar. Coloca o parafuso. Vem aqui por baixo. para colocar esse outro aqui, para apertar. Apertar bem. Agora aqui, nós pega a tampa. Aqui, ó. Antes de encaixar essa, você já coloca aqui, ó. Para depois você dar preto nesse outro. Aqui, ó. Agora aqui, a gente vem com a tampa. Deixa eu botar logo as tampinhas logo, ó. A tampinha, você encaixa aqui. É prático. Agora aqui, vem com a tampa aqui, ó. Até forçar ela assim, ó. Sei lá. Encaixa assim. Tá pronto, ó. Aqui com a tampa, ó. Ficou boa. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado aí por você ter assistido esse vídeo. Fiquem todos com a paz de Deus. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.